Olá, a Assembleia Legislativa de Roraima, por meio da Escola do Legislativo, promoverá nos dias 24 e 25 de maio um seminário sobre prestação de contas eleitorais. E agora vamos falar com Mário Rocha, que é gestor financeiro, que será o que vai ministrar a palestra. Então, Mário, quem é o público-alvo que poderá participar desse seminário? Olha, a princípio, os possíveis candidatos na próxima eleição, mas o povo em geral poderá participar. Então, onde serão feitas essas inscrições? No site da Assembleia e a palestra será nas colégias. E o foco dessa administração desse seminário? Olha, nós vamos focar principalmente nas comprovações documentais. Porque hoje tem sido, a gente tem acompanhado no noticiário nacional, hoje não basta só você arrecadar, você tem que comprovar a origem de onde veio aquele recurso. Empresas não podem mais fazer doações. E as doações que foram doadas, feitas para os partidos em anos anteriores, não poderão ser empregadas nesta eleição. Então, o nosso objetivo principal, o objetivo principal que foi solicitado, era para que o candidato, após ter feito todo o esforço, mais tarde não venha ter que perder o seu mandato por conta de documentação errada. Obrigada, voltamos ao estúdio.